E olha, vamos seguindo com o nosso programa, porque dois homens foram presos por tráfico de drogas após o OJETAM, da Polícia Militar, realizar rondas pelo bairro Jardim Guaporé. Põe na tela do pulseira, vamos lá. O OJETAM, o Grupamento Especial Tático de Motos da Polícia Militar, realizou a prisão de dois homens por tráfico de drogas no final da tarde de ontem, na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Guaporé. Os policiais faziam rondas pelo local quando avistaram dois homens conversando com um usuário de entorpecentes. O usuário saiu e a dupla tentou correr ao ver os policiais. Foram alcançados e revistados. Com um homem de 22 anos na rua, os policiais encontraram aí R$ 12,00 no bolso. Com um homem de 28 anos que tentou fugir para dentro da residência, que era suspeita de ser uma boca de fumo, os policiais encontraram uma faca com resquícios de droga, uma sacola com cortes já para poder embalar o entorpecente, R$ 200,00 em cima de uma pia, além, é claro, de 5 gramas de crack que estavam jogados ali no portão da residência. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com um viciado que chegou na hora querendo comprar crack. A dupla foi autuada em flagrante pelo delegado que ouviu eles. Depois de serem autuados em flagrante por tráfico de drogas, os dois homens foram levados para o presídio de segurança média, onde irão aguardar pela audiência de custódia. O viciado prestou depoimento e foi liberado.